O que é isso? Pois eu tô correndo atrás Entendo que isso aqui é satisfação por paz É um salve pra geral, que bola e que acende E entende, bem visite, também tem as que perdite Aí o ágil, você sabe, eu considero Porque ele é simplesmente a gente fazer duelo Eu te vejo como irmão nessa concepção Quando eu faço isso aqui, eu coloco meu coração Eu confio em você, olha só meu aliado Você vai ganhar aquela porra e trazer para o nosso estado Eu sei que você pode, eu sei que você é capaz Eu sei do tanto, mano, que o bonde rima demais Mas não para, continua, você sabe que eu tô na luta Às vezes eu empolgo e começo nessa disputa Mas aí, camarada, eu sei do tanto que cante Aí você quer saber, vou passar o freestyle adiante É, é isso mesmo pra constar É sempre uma satisfação colar em BH Porque a gente vai rimando e não tem caô Eu também tô representando o rap do interior E pra chegar aqui, mano, é mó satisfação Geral que cola, mano, e sempre presta atenção Porque você sabe que isso aqui é nossa profissão É bem mais do que só rima, é feito de coração Então, valeu geral pela troca de energia Que ficou aqui e assistiu a gente rimar Essas coisas não acontecem todo dia Mas sempre que acontece tem que ter oportunidade De aproveitar e pra encerrar o freestyle Que eu sou sensei, um salve pra minha cidade Grita aí, São João deu rei E aí 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 Obrigado.